Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rousseff. Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rousseff. Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rousseff. Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rousseff.